Ontem a seleção estreou com vitória contra a Sérvia na Copa do Mundo, que neste ano acontece no Catar. E o Israel Espíndola, gente, ele acompanhou junto com a torcida aqui em Três Lagoas, como foi esse primeiro jogo da seleção brasileira. Vamos acompanhar a reportagem. Quinta-feira, 24 de novembro de 2022, centro de Três Lagoas. No início da tarde, as ruas estavam assim, desertas. Movimentação intensa apenas dos trabalhadores indo embora para casa. Afinal, a seleção brasileira ia fazer sua estreia na Copa do Mundo do Catar. Para cá assistiu o jogo? Opa, uma maravilha. Sim, sim. Curti em casa. Qual que é a expectativa para o jogo de hoje? Opa, 2x0 para o Brasil. O moto-taxista Leomar teve um dia bom e fez várias corridas. Com um resultado positivo, o jeito era esperar para ir assistir o Brasil em casa. Paz, tá bem, graças a Deus. Não tem que reclamar, não. Tá bom. Bom, falta uma hora para começar o jogo da seleção brasileira. Vai ficar aqui ou já vai embora para casa? Não, vou assistir, né? Tem que ir embora, né? Assistir o jogo, senão tem que ver o Brasil ganhar também, né? Qual que é o placar? Rapaz, 2x1 tá bom. Para começar. Mas existem alguns serviços que não podem parar. A polícia é uma delas. Hospital, pós-saúde, enfim. A farmácia também faz parte deste grupo. Nesta aqui na Vila Verde, os funcionários estavam todos uniformizados e confiantes com a vitória. O Pedro explica que na hora do jogo, aquela pausa rapidinha para ver a seleção do Tite. É, Israel, tem alguns comércios que fecharam, mas a 7 Farms está aberta, né? E a gente vai assistir o jogo aqui online, pela televisão. Vamos estar torcendo, vamos ganhar de 2x0. E temos que trabalhar, né, Israel? Não tem jeito, né? Agora, durante o jogo, durante essa profissão, vem alguém comprar remédio durante o jogo? Vem. Muita gente vem aqui, hein? Com certeza. É fácil ser farmacêutico ou não? Não é fácil essa vida não, Israel. Tá pensando o quê? Neste restaurante, o público compareceu. A torcida estava confiante na estreia da seleção brasileira. Bandeira, camiseta da seleção e a bola rola. O primeiro tempo, a seleção até tentou, mas não conseguiu abrir o placar. Com isso, o nervosismo foi aumentando. Uma bebida, o outro rói os dedos, mas o gol, que é bom, não saiu. Mas nem por isso, a torcida trezlagoense iria desistir. Expectativa para a estreia do Brasil contra a Serra? 4x0. E o time vai jogar bem? Gols de quem já sabe ou não? Só vitória importa? Neymar, 2, Neymar vai marcar gol. Placar, Brasil certo? 4x0. Quem estava feliz mesmo era o empresário Caio Miazado, que comemorava a casa cheia. Hoje não poderia dar melhor, graças a Deus o movimento tá bom, a galera tá curtindo e graças a Deus, se Deus quiser, o Brasil vai ganhar. Final de primeiro tempo, Brasil 0, Sérvia também 0. Vamos mudar de local e quem sabe o gol vai sair. Tenho fé. Bora! Neste outro bar, os torcedores novamente tensos, os olhos vibrados no televisor. E não é que deu certo? No segundo tempo, dois gols de Richardson e o Brasil venceu a Sérvia por 2x0. Vitória que animou a torcida trezlagoense. Muito boa. Estava esperando já. A expectativa para os próximos jogos? Só vitória. Cara, eu achei que o Brasil no primeiro tempo estava meio nervoso, aí no segundo tempo o time se soltou, se sobressaiu a individualidade dos jogadores e o Richardson comprovou que ele é o 9 da Copa e tem tudo para ser o artilheiro e levar o Brasil para o X.